O CULPADO FUI EU Seu dono do bar, traz mais uma aí, se ela não voltar, do que vai ser de mim, eu vou morrer de saudade, se ela disser que não, eu vou morar nesse bar, até curar meu coração. Seu dono do bar, traz mais uma aí, se ela não voltar, do que vai ser de mim, eu vou morrer de saudade, se ela disser que não, eu vou morar nesse bar, até curar meu coração. Que bobo fui eu, por não ter assumido a nossa relação, por sempre ser um dono da situação, e dessa vez eu estou sofrendo. Que bobo fui eu, meu ego engoliu o meu coração, e ela foi embora com toda razão, e hoje eu estou bebendo, nesse bar só sento. Que bobo fui eu, meu ego engoliu o meu coração, e hoje eu vou morrer de saudade, se ela disser que não, eu vou morar nesse bar, até curar meu coração. Seu dono do bar, traz mais uma aí, se ela não voltar, do que vai ser de mim, eu vou morrer de saudade, se ela disser que não, eu vou morar nesse bar, até curar meu coração. Seu dono do bar, traz mais uma aí, se ela não voltar, do que vai ser de mim, eu vou morrer de saudade, se ela disser que não, eu vou morar nesse bar, até curar meu coração. Oh, oh, bichão! Chau, eu não curtir, esse é bom show! Chau, eu não curtir, esse é bom show! Descara que tá ali no quarto andar, ele tá pendurado, tentando se jogar, fiquei sabendo, foi ganhar da sua amada, e a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré, e seus amigos tentaram lhe avisar, mas meu amigo, você pode sair dessa, saia dessa cunha e venha pra mesa de bar. Descada aí, seu corno, descada aí, descada aí, seu corno, descada aí. Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar Esse é o melhor cingado do Brasil, é a banda mais tocada do momento Qual é o desse cara que tá ali no quarto andar? Ele tá pendurado tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganha da sua amada A desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vinha na mesa do cabaré E seus amigos tentaram me avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa, sair dessa agonia E venha pra mesa de bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifro do que que há? Você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar É hora de beber, raparigabe Chega pra cá A porção especial do patrão Gilbala dos Secados Chegou o fim de semana, tô doido pra sair Saí com a galera pra me divertir Saí de casa, 60 horas pra voltar Bebemos a cachaça, que rapariga Chegou o fim de semana, tô doido pra sair Saí com a galera pra me divertir Saí de casa, 60 horas pra chegar Bebemos a cachaça, que rapariga E vamos beber, e vamos dançar A onda agora é beber, rapariga E vamos beber, pra se divertir A onda agora é beber até cair E vamos beber, e vamos dançar A onda agora é beber, rapariga E vamos beber, e pra se divertir A onda agora é beber até cair Chega pra cá, bichão A onda agora é beber, rapariga Chegou o fim de semana, tô doido pra sair Saí com a galera pra me divertir Saí de casa, 60 horas pra chegar Beber muita cachaça e rapariga Chegou o fim de semana, tô doido pra sair Saí com a galera pra me divertir Saí de casa, 60 horas pra chegar Beber muita cachaça e rapariga E vamos beber, e vamos dançar A onda agora é beber, rapariga E vamos beber, e pra se divertir A onda agora é beber até cair E vamos beber, e vamos dançar A onda agora é beber, rapariga E vamos beber, e pra se divertir A onda agora é beber até cair E vamos beber, e vamos beber, e vamos dançar Simbora jogando mais sucesso aí Esse é a banda mais chocada do momento Forró Show A pegada é quente, meu patrão E o nome dele é Gil Bola E mulher derrubou na cama Cachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama Cachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Onde tem vaquejada Tocou meu caminhão Parei todo e rebote E meu alazão Um litro de uísque Eu levei uma caixa Eu tô dançando Com a mulherada Onde tem vaquejada Tocou meu caminhão Parei todo e rebote E meu alazão Um litro de uísque Eu levei uma caixa Eu tô dançando Com a mulherada E lá eu não fico só Eu sou Vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama Cachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama Cachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró É a mais tocada do momento, pai Em nome de QG é produção Isso é Forró Show E mulher derrubou na cama Cachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama Cachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Onde tem vaquejada Trocou meu caminhão Parei todo e rebote E meu alazão Um litro de uísque Eu levei uma caixa Eu tô dançando Com a mulherada Onde tem vaquejada Trocou meu caminhão Parei todo e rebote E meu alazão Um litro de uísque Eu levei uma caixa Eu tô dançando Com a mulherada E lá eu não fico só Eu sou Toqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama Cachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama Cachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia nas varilhas, na deama, amor Tá complicado, esses seus abraços agora sem você Vinha com teu sorriso e não poder te ver, falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, fica imaginando porque não dá certo E que distância impede de a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu, não me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia nas varilhas, na deama, amor Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia nas varilhas, na deama, amor Tá complicado, esses seus abraços agora sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Não há de madrugada na cama vazia Tá complicado, fica imaginando porque não dá certo E que distância impede de a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu, não me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia nas varilhas, na deama, amor Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula, que escrevia nas varilhas, na deama, amor Arrancha aí, lixão Chama na botina, meu vaqueiro Se forra, show, pega na queixa Ei, 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 boiada Zé no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ô, vigia mais ou menos, essa não trocou por nada Eu machucado no momento, em nome de KG Produção Forró, show! Eu gosto mesmo é dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda de boi pesado, de salão, mal cortó Dança de rosco, olá, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Eu forró a noite inteira, abra mal e som do som Ei, 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 boiada Zé no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ô, vigia mais ou menos, essa não trocou por nada Ei, 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 boiada Zé no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ô, vigia mais ou menos, essa não trocou por nada Eu gosto mesmo é dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda de boi pesado, de salão, mal cortó Dança de rosco, olá, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Eu forró a noite inteira, abra mal e som do som Ei, 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 boiada Zé no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ô, vigia mais ou menos, essa não trocou por nada Ei, 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 boiada Zé no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ô, vigia mais ou menos, essa não trocou por nada Ô, vigia mais ou menos, essa não trocou por nada E mulher maravilhosa, ela é linda demais E bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz É zainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, que ela está também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você, meu bem E ela monta no cavalo, que me convidou também És a rainha do vaqueiro, sou um vaqueiro bom também És a rainha do vaqueiro, sou um vaqueiro bom também Puxa, meu vaqueiro e o bala do c-class Cê é moral demais, viu? Só não sumi E mulher maravilhosa, ela é linda demais E bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz És a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você, meu bem E ela monta no cavalo, que me convidou também És a rainha do vaqueiro, sou um vaqueiro bom também És a rainha do vaqueiro, sou um vaqueiro bom também És a rainha do vaqueiro, sou um vaqueiro bom também Puxa meu vaqueiro, pijão Abração a dona vaqueirosa do nosso Brasil Sejou ao vivo